Como deixar a HUD do ESO mais clean, esse layout aqui que vocês estão vendo? O vídeo de hoje é dedicado ao Pablo, um inscrito aqui do canal, que comentou a seguinte coisa. Ele comentou lá no vídeo de como começar bem no ESO, que incrível amigo, comecei recentemente, poderia me mostrar os mods que usa e onde consigo, gostei muito do seu layout. Então vamos lá cara, vou mostrar aqui pra vocês, são basicamente 1, 2, 3 mods aqui pra te deixar do jeito que tá. Só deixa eu desligar aqui, tá tudo ligado esses meus addons aqui. Beleza, vamos lá. A primeira coisa que tu vai instalar é o Bandits Interface. Lembrando cara, se tu ainda não sabe como instalar os mods, tem vídeo aqui no canal já, eu vou deixar o cardzinho nesse momento pra te aprender como instalar o Minion pra poder instalar os teus mods. Já sabendo como funciona, o mod que tu precisa é o Bandits User Interface, que é o mod responsável aí pela interface. Então a gente vai vir aqui ó, opções, Bandits. E aqui a gente tem algumas opções cara, o que eu mexi, tá? Isso aqui tu pode vasculhar tudo, tem muita coisa aqui. Quadro do jogador, é aqui a nossa barra. Provavelmente pra ti vai estar o default aqui ó, que é dessa maneira aqui. Não desse formato obviamente, ele tá minimalista digamos assim, ele tá mais discreto, menorzinho, por causa de outro addon que eu tô usando aqui também. Mas ele vai ficar nesse layout diferente já. Agora eu não sei se o nosso padrão é assim, ou ele é o default, não, o default acho que é assim né, acho que esse é o padrão. Muita gente gosta de usar esse pirâmide aqui também, que é bem bonitinho até. Mas eu quis deixar um bagulho mais, um layout mais parecido, mais Dark Souls assim, tá ligado? E aí tu consegue deixar aqui. Então é o Bandits Vertical. Esse aqui é como se fosse o tema dele, as bordas dele ali ó, tu vê que a borda fica diferenciada, tem esse do dragãozinho ali, fica um dragãozinho lá em cima, que inclusive até não tinha, pelo jeito é novo isso. Eu deixo esse plano aqui mesmo. Aqui tu consegue também, tá em 380 aqui ó, mas tu consegue aumentar o tamanho dele ó, tu pode deixar menorzinho ou maiorzinho, aí de acordo com o teu monitor, com a resolução que tu usa, eu deixo no 380 aqui. A altura também, o meu tá no 20, mas pode aumentar ó, deixar mais grandinho, mais largo. Qual que era que tava? 20 né? É. E o tamanho da fonte, o meu tá no 15, mas pode aumentar aqui também o tamanho da fonte, vai mudar o nome e os números ali e tal. Vou voltar aqui no padrão. Quadro de atacante, quadros de grupo aqui, como mostra os grupos ali. Eu acho que ele usa o mesmo tema aqui, o tema eu acho que tu não consegue usar cara, mas também pode dar uma olhada aqui nas configurações avançadas, quando vê que tem alguma coisinha. Eu não mexi nisso. Quadro do alvo é aqui em cima, como que vai aparecer quando tu mira em alguém, tu bate em alguém. Ah, uma coisa importante também aqui ó, barra de habilidades, eu deixo sempre mostrar, fica mostrando a todo momento. Por padrão, só aparece a tua vida, do jogador e tudo mais, quando tu entra em combate. Eu deixo a todo momento, barra de atributos a todo momento também. Aqui ó, temporizador das barras de habilidades, também deixo ligado. E aí tu vem aqui e liga esse daqui também. Eu não lembro se eu deixar os dois, um fica sobrepondo o outro, mas eu acho que não. Eu acho que o Bandits ele só deixa no tema mesmo. Os buffs e o minimapa aqui em cima. O minimapa que eu uso é do Bandits. Se tu usa o Vultons minimap e os outros que tem lá, tu vai ter que desinstalar. Se tu quiser usar o do Bandits, deixa só o do Bandits, senão vai ficar um mapa por cima do outro também. E a gente consegue mudar o tamanho dele, o meu tá em 240, mas a gente consegue alterar aqui. Também vai variar de acordo com o teu monitor e tudo mais. Quer deixar com o título da cidade ou não. E aqui também tu dá uma explorada pra ver. A retícula que eu uso é a Triângulo. Essa mira aqui ó. Ela por padrão também é maior. Como eu tô usando o add-on que deixa as coisas mais minimalistas, ela fica menorzinha. Mas se tu não quiser usar, se tu usar só o Bandits, ela vai ficar maior um pouquinho. Aí a gente pode botar o Dots aqui, que fica só um pontinho ali na mira. Aqui também vai de gosto, tu pode alterar. Eu deixo o Triângulo 2, que é o que eu gosto mais. Virando outras informações, tu pode também dar uma olhada aqui e alterar se tu quiser. Aqui nas configurações de quadro, tu consegue mudar o tema dessa tua barra aqui. Antes a gente conseguiu mudar a borda e se eu não me engano era o tamanho da fonte que a gente alterou. Aqui a gente consegue alterar o tipo da fonte que vai ficar mostrando aqui. Então, também tem que dar uma vasculhada aqui e ver o que tu mais gosta. Eu gosto dessa Exo Bold aqui mesmo. E a fonte secundária também a gente consegue trocar. Que é essas do cantinho aqui, ó, da porcentagem. Eu também deixo Exo Bold normal. Aqui as cores das barras que tu pode alterar também. Eu deixei assim como padrãozinho que eu gosto. Vocês podem ver que tá meio diferente. Aqui tá mais verdinho claro e aqui tá mais escurinho, né? É por causa desse tema aqui, ó. Tem o tema Custom Flat que eu tô usando. Que eu uso esse Grain, que deixa aquela textura. Aqui, ó, se a gente muda. Essa aqui fica mais as cores padrão, ó. Como era pra ser. Mas como eu uso esse granuladinho em cima. Ele fica com essa textura aqui. Então, muda um pouco. Aí eu tive que clarear um pouco mais lá, né? Pra poder ficar na cor que eu quero com o tema aplicado. Aí tu consegue alterar aqui como tu quiser. A cor da barra de escudo também aqui dá pra alterar. Dá pra botar na cor que tu quiser. Automação também aqui. Aí sai um pouco da parte de HUD. Mas ainda tá no Bandits. Então, dá uma olhada, cara. Fechar livros automaticamente. Então, quando eu leio um livro, ele já pula o diálogo. Ele abre e fecha o livro muito rápido e pega o XP já. Que é o que interessa pra mim. Viagem rápida. Quando tu vai dar um TP, ele pergunta se tu tem certeza que tu quer ir pra aquela cidade. Ele já pula o seu diálogo também. No banco também. Em vez do cara se apresentar. Oi, eu sou o fulano de tal. Que eu sou o banqueiro, blá, blá, blá. Já pula direto pra opção de entrar no banco. Então, é bem legal. Barra personalizada eu não uso. Medidores, se tu quiser ligar aqui. Eu não gosto, mas tu pode ligar também. Com esses medidores aqui na tela. Aí é a opção tour. Se tu quer usar ou não. Eu não acho visualmente bonito. E esse de companions aqui. Que é a mulherzinha ali que eu tenho. Que é o companion. Ele não vem no banqueiro. Você tem que instalar por fora. Se tu ver aqui. Eu tenho do 1 ao 13. Aí tu vê que pula direto pro 18. Depois pro 20. Tu vê. E aqui são coisas que você tem que instalar por fora. Entrando no nosso minion aqui. Esse action duration reminder. Ele é uma extensão do próprio banqueiro. Esse banqueiro com panels e patch. Que é esse aí. Da mulherzinha. Então a gente tem que instalar também. Bandits user interface. Que é o próprio mod do Bandits. E esse cleaner HUD. Que é o que deixa essas barras aqui mais minimalista. Quando tu vai entrar na DG. Tu vê que fica diferente também. Fica menorzinho. A mira fica menorzinha. Aqui a nossa barra de vida. Fica toda mais menorzinha também. Então ele deixa o jogo assim mais minimalista. E por fim. O último addon que eu uso aqui. É esse da Quest. Aqui no cantinho. Que deixa a Quest organizada por região. Por cidade. Fica mais ou menos como tá aqui. Ele não mostra essa descrição. Mas se eu não me engano. Dá pra botar pra mostrar também. Só que ficaria muita informação na tela. Eu deixei só assim. Esse daí é o... Deixa eu abrir o minion de novo aqui. Aí. Que esse aí é o Quest Tracker. Aqui ó. Revalox Quest Tracker. Que deixa organizadinho assim. Claro. Eu personalizei né. Eu mudei as cores. Eu mudei a fonte. Eu mudei o jeito que ele se apresenta dentro do jogo. Eu não vou conseguir te falar exatamente como que eu fiz cara. Mas é aqui ó. Addons. Aqui tu consegue configurar várias coisas dos addons. Então tu vai vir no Quest Tracker. E aqui tu consegue configurar. Daí tu vai ter que dar uma explorada aqui. Cara. Nas opções. Onde que dá pra trocar de cor. Aqui ó. Tu escolhe a fonte. E a cor. Da... Da categoria ali. Então tipo. Do título. Da... Da região. As opções. A Quest. Tu também muda a cor. E fonte. Os objetivos. Também tu muda a cor. E fonte. Então. Tá na Bold. Essa fonte aqui. Então tu vai ter que... Vai ter que dar uma olhada. Vai ter que testar. Até ficar como ficou do teu agrado aí. Eu perdi um tempinho fazendo isso. Então por fim é isso cara. É o Bandits. É o Quest Tracker. E é o Cleaner HUD. Tá. E aí pra deixar assim. Tu vai configurar como tu quer as barras. Tudo certinho. E aí tu vai ter que vir aqui ó. Opções básicas. No Bandits. Tá. Ou tu pode vir aqui. Clicar aqui. Ou tu vai aqui em opções. Bandits lá embaixo. E aí vai ter aqui ó. Mover Quadros. Nesse Mover Quadros aqui. Muito cuidado cara. Qualquer coisa tu fizer uma... Uma rateada. Tu consegue vir aqui ó. E... Redefinir os quadros. Vai voltar tudo original. E depois tu começa de novo. Por causa tu... Tu errei em alguma coisa. Pra mover quadros é meio complicado. Porque tem várias coisas em cima. Umas em cima das outras aqui ó. Então. Que nem aqui ó. Tem ali ó. Player Vida. Player Magic e tal. Só que não é isso aqui. O que a gente tem que ver. É quadro do jogador. Quadro do jogador. É a nossa barra de vida aqui ó. Então é isso que a gente tem que pegar. E puxar pra lá. Se tu quer deixar igual o meu. Então a gente vai vir em mover quadros. Achar o quadro jogador. E botar aqui. Esse Player Progress. Aqui ó. É a nossa... O nosso XP né. Só que ele não aparece. Ele só aparece quando a gente upa. Ele vai aparecer por cima aqui. Fica um negócio meio estranho. Meio esquisito. Só que a barrinha de XP que eu uso é essa daqui ó. Aqui a minha barrinha de XP aqui embaixo. Então eu me basei por aqui. Mas quando a gente for... For abrir alguma coisa. Aqui ó. Ele mostra lá em cima. O nosso... O nosso progresso. Então... Mas eu uso só... Só me basei por isso daqui mesmo. E ali tu pode mover outras coisas também. Se tu quiser cara. Os buffs aqui do personagem ó. É que é... Isso que eu falei. Meio bugado aqui ó. Buffs do jogador ó. Se tu quiser que apareça o buff lá em cima. Se quiser que apareça em algum outro lugar aqui embaixo. Sei lá. Tu mexe. Eu deixo isso aqui por padrão. As vezes fica meio bugado. Fica uma coisa em cima da outra aí. Vai ter que ser paciência tua. Pra conseguir arrumar tudo isso daqui. Tá ligado? No minimapa também. Dá pra... Pra gente mudar de lugar. Esse quest tracker aqui é... Seria o outro né. Tipo. Se tu não usar essa opção do... Do quest tracker. Tipo assim. Como é que eu vou explicar? Aquele quest tracker ali. Que eu movi. Ele é... Se a gente não usasse o add-on. É a quest... Do próprio game ali. Padrão. Como eu uso esse add-on. A gente pode mover por aqui ó. A gente só pega e arrasta pra onde a gente quiser. Quando a gente travar. Não dá mais pra arrastar ó. Tem que tirar o cadeadinho. Bota onde quiser. Bota aqui de novo. Mas no geral é isso cara. Tu sabe já como instalar a add-on. Vai colocar o bandits. Personalizar a interface. Incluindo o minimapa. A HUD. E o negócio do companion. Se tu tiver companion. Se não tiver não precisa instalar. Aí depois tu vai instalar o cleaner HUD. Pra deixar tudo meio minimalista. E o quest tracker. Que deixa assim. E aí só move os quadros. Do teu gosto. Do jeito que tu quiser. E vai ficar mais bonitinho assim. Eu gostei assim. Porque eu fiz mais num estilo. Como eu falei. Mais Dark Souls assim. Que a vida fica ali no cantinho. Já é mais um layout. Mais parecido com consoles. Parece né. Só que o minimapa. Como padrão. Acho que seria aqui num canto. Ou ali. Só que tem o chat e tal. É meio complicado de achar lugar pras coisas. Mesmo querendo deixar um ambiente mais clean. É complicado. Porque tem muita coisa. A gente precisa das informações né. Não dá pra sair tirando as informações. Mas no geral é isso. Espero que tenha gostado. Espero que tenha ajudado. Nesse vídeo é mais focado. Nos meus addons que eu uso. Pra deixar a HUD mais clean. Tem addon pra tudo que é coisa cara. É muito. A loja de addons ali. É muito grande. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre addons. Ou explique alguma coisa. Em específico. Explique os addons que eu uso. Não sei. Alguma coisa assim. É só fazer com o Pablo. Deixa o comentário aí no vídeo. Se for relevante. Se for interessante. Eu trago aqui pro canal. Com toda certeza. Então não esquece. Se inscreve no canal. Deixa o like. Pra esse vídeo ser divulgado. Pra mais pessoas. E tu continuar recebendo os vídeos aqui do canal. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu.